Vamos entrar na garagem, isso, vai indo e vai girando o volante, boa, abrimos o portão, tá certinho, como é apertado, vai lá, isso, aí vai cuidando do outro, tá bem certinho a distância. E agora vindo de lá, pra poder entrar, nós vamos entrar nesse espaço aqui, então, vem de lá, abre bem, isso, quanto mais afastar, melhor, e a ideia é sempre mirando mais perto da coluna, e bem devagar, certinho o espaço, boa, e agora pro outro lado, passamos bem certinho, e agora a ideia é nós estacionarmos aqui nessa vaga, vem de lá, abre bem pra cá, e primeiro a gente vai marcar como se fosse entrar na vaga depois, que é onde está o carro branco, vai o máximo que puder lá na frente, boa, aí vai engatar ré, e vai desvirar todo o volante, e aí vai chegar aqui o máximo que puder aqui atrás, devagarzinho, olha no espelho, olha um lado, olha o outro, quanto mais devagar, melhor, o espaço que tem, o sensor ajuda também, aí agora põe na primeira e desvira bem o volante, aí, vou mostrar daqui, bem devagarzinho, pra conseguir entrar bem na vaga, o espaço certinho, de um lado e do outro, bem dentro da vaga, espaço, 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 e aí